Bem-vindos mais um Samurai a mais um vídeo Nesse game daqui eu to de Yasu midi contra um yoni Eu vou ter que ficar meio recuado agora Porque eu tava arrumando meu som que tava muito alto Mas eu não perdi nenhum minion É completamente ok deixar ele empurrar aqui Beleza ele pôr o W de segundo Eu posso ir pra cima aqui porque ele acabou de gastar o Q tá ligado E o cooldown do W dele é muito grande Depois que ele gasta o W ele fica bem vulnerável também A mesma coisa vale pro Q Porque no inicio de jogo o Q do Yasu tem um cooldown um pouco grande O mesmo vale pro yoni também Então quando ele gasta ele fica bastante vulnerável Uh tô sendo gancado pelo Kha'Zix Tá bom vamos sair por aqui Tô suave Ioni acabou de gastar o Q e o W Vamos tacar o meu Q aqui então E daí eu acho que eu vou em cima dele Não tenho certeza Bem ele não deu muito a cara Vamos ver o que que ele faz Nice Bem como eu disse pra vocês Depois que o Ioni gasta o Q A mesma coisa vale pro Yasu Ele fica muito vulnerável Então eu usei o minion ali Nossa Pra se aproximar um pouco mais dele Dando o EQ já acertando o meu Q nele Ganhando a vantagem na troca E ele também não tinha o W Daí depois foi só não errar nada Que eu já tinha vencido Vamos começar de grevas Power Spike bom pro Yasu Tá bom ele mandou bem agora Não quero trocar muito O Kha'Zix tá aqui O Kha'Zix tá nível 4 tá E ele gastou o pull É por isso que eu tô fazendo isso Usar a barreira aqui pros minions Tive que flushar Tá bom Eu tive que usar a barreira ali Senão eu ia morrer pros minions Mano E eu também só fui em cima Porque O Jax pingou que tava vindo Tá ligado Ele pingou que já tava colando Se ele não tivesse pingado Não teria como eu ir Então ali de novo O Kha'Zix nível 4 O Jax vindo tava safe É assim que vocês tipo Vão querer comprar um 2v1 de aço Pelo menos É só pensar Tá ligado Imagina que o Yorin tivesse 4 e eu 6 Eu ia dar um estouro nele Mesma coisa vale pro jungler Virar no jungler No 2v1 Geralmente vale mais a pena A não ser que o cara esteja fidado Ou com o intend tank Muito na frente de você Eu usei meu Q Ele usou o dele Nice Eu achei que ele ia dar o E Foi meio que tipo O erro dele Aqui tá tudo bem Eu acertar esse tornado no Kha'Zix Porque eu já vou voltar a base mesmo É só pra garantir que ele não vai conseguir Vir em cima de mim Vamos em base então Senão o Yorin vai chegar muito cedo Eu vou perder muito minion Eu provavelmente vou acabar Divando esse cara Mas com ele full life Não rola Eu tenho que tirar um pouquinho Da vida dele antes Ele tá com poção Então ele até ficou com um pouco Mais de vida do que eu agora Errei o Airblade Tá Não dá pra continuar nesse dive Porque ele tem ult E eu já gastei Praticamente tudo Nice Bem Isso agora me Me dá um problema Né Ah Não Não velho Trolei Eu queria pegar Eu queria pegar aqui Ó velho E daí eu passei por aqui Trolei muito Kha'Zix Me esqueci completamente do cara Trolei muito Opa Aresinho acertou Tá Ele lutou em mim Ainda tô de boa Errei o tornado Meio Disney Renekton É um big champ Calma Meu Deus Minha ult não saiu Vale É um big champ Tá, not bad A área foi amassada Mas a gente matou o Nautilus Acho que eu vou conseguir Não Nossa, eu errei o tornado, cara Tava com muito gold na bag Eu quero pegar essa Samira aqui Ela, eu acho que eu mato fácil, mano Tem que ver Tá lutando com o Jax ali Tem o Nautilus aqui Tá Droga, não acertei o Kha'Zix Era pra ter matado os dois ali Ele saiu bem louco Nice Tá, not bad Consegui matar os dois aqui Dessa vez finalmente deu certo Parei de errar os Airblade também Vamos só ir base Na verdade, acho que eu posso dar uma gigante naquele dragão Eternos Ele tá sem mana Nossa, morri pro tirinho Eu já tô de flash Acho que eu vou pro mid E vou dar um combinho em alguém, mano Perfeição Vamos matar esse trouxa aqui agora Quadra Não deu pra dar ignite Lol A gente pode tanto levar o mid agora Quanto fazer o barão Como o time tá dando chase no Yone Eu vou ir pro mid Beleza, levei a torre Eu não vou conseguir levar o inib Porque eu tô solo aqui Eles tão fazendo barão Vamos lá Precisa de alguém pra tankar Tem dragão, né? Acho que vai ser uma troca Vai ser dragão por barão Eles não quiseram vir contestar É nosso Agora vamos dar base Vamos começar Edge E não vai dar pra comprar mais nada Se pá dessa dancerina fantasma Vamos pro mid tentar forçar aquele inibidor Se bem que eu acho que eu posso ir no bot Em vez de ficar no mid Que já tem inibidor open Eu vou ir pro bot Por quê? Por dois motivos Um, tá estacando uma big wave lá Dois O meu time vai ter muita pressão Entrando por aqui assim, tá ligado? Então É provável que a torre fique free pra mim Vamos dropar essa wardzinha aqui Pra ver o time inimigo rotacionando E eu vou segurar essa wave um pouco Pra chegar junto com a wave do mid Beleza? Segurei Tamo indo mais ou menos junto Quando eles chegarem lá Eu vou chegar aqui Opa, veio dois aqui Então O mid lá fica free, tá ligado? Ai, fui pra Disney, igual Bem, eles levaram o mid, whatever E aqui a gente vê o exemplo Que não pode fazer Que é tomar pick-off Quando você tá no split push Porque se eu não tivesse morrido ali A gente tinha ganhado essa fight O amiguinho do chat Tá falando pra fazer um corta-cura Eu acho que realmente vai ser O próximo time que eu vou fazer Só antes eu vou fazer um cronômetro Que é bem interessante Peguei o gold aqui E vamos de cronômetro Talvez esse game aqui Acabe antes de eu conseguir Buildar o corta-cura Nice Foi um bom pick-off Opa, opa Agora a gente tá tomando pick-off nisso Ah Droga Mas não foi ruim, mano Só vai ser ruim se esse jogo acabar aqui E eu não der o meu Keyblade de novo Isso vai ser ruim com certeza Eu podia ter usado o cronômetro Mas eu laguei muito Aqui Por causa do League of Legends maldito Que fica descendo meu FPS pra zero Bem, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deem like Se inscrevam aí no canal Tô quase chegando 1 milhão de inscritos Tá faltando apenas 900 e 71 mil inscritos Tô pra chegar a 1 milhão Então me dá essa forcinha Que um dia eu chego lá Tamo junto E até a próxima